Fala galera Kiki, fala Boa Gabs, tô aqui de volta com os dois grandes amigos, grandes pessoas, fala aí Bruninho E aí, porra Fala aí Pagode É que eu tava me espreguiçando Deixa o Pagode falar, sempre quando o Pagode fala todo mundo tem que ficar quieto, Pagode errei Fala aí Pagode Acho que ele caiu Sério mesmo? Caiu velho Boa galera, tô aqui com o Pagode Fala aí Pagode E aí, tô falando, não caiu Não caiu né, beleza Fala aí Bruninho E aí, de novo Tá, então vamos lá Eu vou entrar aqui no time Blue Nelson Não, não Tá, 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 eu entro na hora então, o cara tá chorando por causa do time É o seguinte, a partir de hoje tem 10 minutos A bola é o disco de hockey É super leve A explosão no contato E não tem o replay do gol Vamos ver o que vai dar essa merda Aqui ó, já começou como? Começou uma bosta né Já começou como? Trava no PC né Não Não É verdade Ué, terror cara, que bugado Vai Ah, essa bola de hockey é muito trollzinha, cara Ela tá super leve, mano Ela voa pra cacete Olha ali A bola tá girando o mapa aqui, mano Fala Opa Vem aqui Não Não Os caras tão errando a bola Deixa, deixa Beleza Tudo bem Vai, faz gol contra aí pra mim Vai 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 Não, cara Foi com muito pouco Ih, tá tentando eu explodir aí Ô, como é que eu tô dando pra escrever? Eu não li Eu tô nem encostou O pagode errou ali Opa Ó o gol Ó o gol Quase Não sei ver Sim, meu Esse disco aqui é muito estranho Que bom O RISKLIK É, foi RISKLIK Ó o Hério no rock Ó o Hério no rock Ah não Não tem o replay Não tem o replay Deixa eu tirar um segundo Ó o Hério no rock Isso, beleza O cara me explodiu Não explodiu É, contato, né Só tu encostou em mim agora Opa Toma Toma ali Tá errado Tá errado Tá errado Ah, mas Calma, deixa eu dominar isso aqui Beleza, dominar Bagulho voa, legal Vai, bolinha Não é nem Bob Não é nem Bob Isso aqui, né Tá sério Larga o combo Ó, ó Tem cara, tem cara Não Tem cara Olha o drag Olha o drag com o disco de rock Vem Vem Beleza Beleza Beleza, bote Anotei aqui, bote Anotei aqui, bote Vem Vem, pode chutar Pode chutar que aqui é a Tafael Não Pode chutar que aqui é a Tafael Ah, se foder O cara foi seco Não Eu achei que ela ia pegar Ah, ela não pica, cara Essa bola não pica, mano Não pica Pica, pica Sei lá Vai, vai, vai Isso, abicão Oh, oh Olha ele ali, mano Colocadinho Olha o camper ali na bola Já no meio O cara camperando na bola Olha isso Ah, cara, que que é isso, mano A bola veio um tufo, velho Sai Sai, sai É mim Não tem bush Não As vezes ela não pica, tá ligado Full troll, velho Full troll Olha isso Ah, cara, anotei Essa bola é muito ruim Sai Olha o toque Nossa Que falada Calma, calma, calma Opa Não me trolou Oh, olha o gol Se tu errar é gol Nossa Já tô aqui no meio É muito engraçado Essas batidas ali Calma, eu vou Teamwork Opa, eu nem vi Eu nem vi Não Nossa, gelei Gelei o Togba Calma, calma Calma, calma Que se chama Condução da parede Condução do campo da parede Nossa Oh Ih, tá camperando no gol Ih, velho Full try hard Full try hard Sai Ah, beleza Full try hard O cara Só deixa comigo Mentira O cara encostou A bola voou Sai Uh Oh Oh Tá aqui, hein Ih, vai morrer Vai morrer Ih, morreu Sabia Oh Olha o air É o aerodisco Rock e GG Não Opa Sai bola Vai nele, vai nele Se errar a bola, vai nele Nossa, que bola Ah, cara Não tem, mano Essa bola, tipo A hitbox dela É muito menor Que a da bola Só, acho Negar Nossa Melhor Block Ih, derrou Nossa, quase fez Go contra Foi isso mesmo? Não Pica a bola Ah, é A gente não tá no mapa de rock Porque o PC dele Fica lagado Eu sei Eu sei como é que é isso Porque O PC antigo também Fica todo lane Ih, fodeu aqui Oh, olha o air Vou até deixar Vai Nossa, GG Dois gol Dois gol Aqui é gol dinâmico Quase Opa Vai nele, vai nele Nossa, não tem, não tem Nossa, que humor aqui, velho Não recritiquei Não Eu já critiquei Olha o dunk Ah, tá certo! Ah, tá certo! Ah, vai se f... Oi, eu saí da bola, ela nem apareceu aqui na minha visão. Tipo, essa aí da minha visão. Ó, ó. Ah, é muita mentira esse disco, cara. Eu falo bola, né, mas é disco. Ah, meu. Golaço, golaço. Vocês vão virar ainda. Vai. Eu montei aqui, tá ligado? Meu ala se drag, velho. Meu ala se drag. Ah, faz o gol. Ó, ó. Que que foi isso? Ó, ó. Segura a bica. Segurei! Cara, é muito chato, né, velho? Muito chato. Não vai segurar ainda. Não, não. Não olhou a câmera de ré, né, velho? Sai! Sai, disco! Ih! Não, não, não. Não me explode, nem vem. Nem vem. Tá errado, tá errado. Ah, não, cara. Deixa a bola picar ali, que é minha, hein. Tework. Nossa! Dribble com a bolinha de roda. Nossa, olha esse gol. Olha esse gol, velho. Opa! Ah, velho. Ah é, quando eu tiro... Dollar Terminator, né, cara? Quando eu tiro... O replay do gol não mostra, né, essa pontuação, né? Da primeira. Tá ligado, né? Não mostra, tipo, os pontos. De pontuação, a gente entende. Zero pontos, velho. Zero pontos, velho. De pontuação, a gente entende. Agora que eu vi, cara. Como assim? É que não tá contando, né? Tipo, só tá contando gol, né? Por isso. Ah, então. Só que é bom, tem ponto. Ah, meu! Só conta gol e assistência, talvez. Cara, não tem como. Ó, a missão do bot é fazer... Ô, Bruninho. Fazer menos de zero, hein? Tem que fazer um golzinho pelo menos. Beleza. Não ficar com zero porque é feio. Tá... Beleza. Não, velho. Olha essa bola, mano. Sobe. Não é bola, é disco. Uh... Ó o gol contra. Ó a bica. Nossa! Uh, velho. Ia lá na gaveta. Tchau. Vem. Ih, tu errou o boost. Não, deixei o boost pra ti, né? Eu só não... Vou try hard. Calma. Ah, velho. Eu ia pegar o dunk. Nossa. O dunk mais imprevisível. Nossa, que... Calma. Olha, ele vai errar. Ih! Ó, complicou, hein? Ó, vou até olhar. Alguém defende? Ih, mano, não tem. Ó, ó. Vou fazer o meu. Meu jogadinho aqui, ó. Ah, cara. Ele vai muito rápido. Tá super leve o negócio. Passei de volta, né? Só tô pegado. É, teamwork, né, cara? Sai, bola. Calma, calma. Ah... O pagode morreu, velho. Não faz mais nada. É o pote pra ele. O pagode caiu ali ao vivo. É difícil, né? O cara foi concentrado, né, cara? Nossa, errou, hein? Ó. Nossa, é o dente. Ah, cara, não tem, velho. Eu acho que eu vou fazer um pontinho. Ih, fez algum ponto já? Fez algum ponto já? Ó, fez 10, hein? Fez 10? Ó, não é que ele fez mesmo? Do que? Sei lá o que defende. Do que? Minhas pontos é o quê? First touch? O pior deve ser, talvez. First touch não sei se conta. Ah, não. Mas first touch é 5, né? Ah, é verdade. É 5. Cara, quase foi um gol isso, cara. Sai, bola? Não. Ah, pegou meu boost, cara. Tinha meu nome nele ali. Tu não viu? Ah, não. Ah... Pega lá! Ah, não! Pega lá! Opa! Não! 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 Sai, bola! Agora eu errei. Os caras tudo em sequência, mano. Errei o boost, velho. Ah, errei o boost. Ah, errei o boost. Ah, já acabou, velho. Ah, já acabou, velho. Sim, é que não tem o... Os gol, né, cara? Vai, vai que dá pra fazer. Eu faço! Não! Era teamwork, cara. Eu fazia! Ah, não! Nice! That was fun! Bom, então é isso, galera. Essa foi a partidinha ali. Esse modo todo zoado, cara. Olha isso. Dois chutes, nove gols. Tá certo! Eu cumpri. Agora que eu fiz. Olha ali, ó. Eu vi com zero pontos, velho. É, ficou com zero, né? Cumpriu a meta da partida. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quer dizer alguma coisa aí sobre essa partida super ultra mega super mega divertida. E acabou, né? Não, o melhor foi ali. Aquela parte do final ali do gol reset, velho. Fiz muito gol. Fiz muito gol, cara. Fiz dois. O ponto dele foi tudo ali, né? 10 minutos não fez nada. 10 minutos não fez nada. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado aí, pagode. Ah, obrigado cacete, pô. Então é isso. Valeu aí. Então é isso, galera. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Aquele abraço. Valeu. E eu... Bater like. Bater meta de like. Não, foi, foi.